Chegou a hora da gente conferir o que rolou no jogão entre Atlético e Cruzeiro. Clássico quente, com confusão, polêmicas e gols. Sangue nos olhos. Não é só um jogo, é um clássico. E clássico se ganha com técnica e com vibração. Antes da bola rolar, abraços e mais abraços. Mas quando a partida começa... As amizades ficam de lado. Foram oito cartões amarelos e trabalho para arbitragem. No primeiro tempo, o jogo ficou parado por três minutos, porque o juiz chamou os capitães Léo do Cruzeiro e Vitor do Atlético para ajudá-lo a acalmar os jogadores. Não tem jeito. O clássico é um jogo diferente. O que mexe com o emocional dos jogadores é um desafio para eles controlar os nervos e manter o nível de concentração lá no alto. Porque qualquer vacilo é fatal. Tudo pode mudar muito rápido. O Cruzeiro começou o clássico mais ligado. O Atlético sentiu a perda do capitão Leonardo Silva. Logo aos três minutos, ele saiu com dores musculares. O Prêmio, de 20 anos, entrou. Apenas o segundo jogo dele no time profissional. Que gelada para o garoto. Ele teve que ter sangue frio para não se abater. Porque dois minutos depois do Prêmio entrar, ele não conseguiu chegar na bola. E ela sobrou limpa para o Thiago Neves. Alisson busca o cruzamento. Thiago Neves, gol do Cruzeiro! Contra-ataque mais uma vez mortal do Cruzeiro. E o Cruzeiro está à frente do placar 1x0. Gol marcado aos cinco minutos. O Thiago Neves fez gol nas últimas quatro partidas que jogou. O Cruzeiro teve chances para ampliar. Essa bola desviada pelo Caicedo passou perto. O Travessão salvou o Atlético quando o Gabriel quase fez gol contra. A equipe do Mano Menezes dominou os primeiros 25 minutos, mas... Recuamos muito. Na minha opinião, a gente tinha que ter continuado da mesma forma. O Galo pôs os nervos no lugar, se organizou e foi para cima. Fred! De cabeça a bola pela linha de fundo! Acho que aqui é a nossa casa, né? Os adversários têm que se sentir incomodados aqui. Os atleticanos pediram pênalti neste lance? Foi do Diogo Barbosa. Ele ataca a bola. Ele vai se interpor à bola. Ou seja, ele busca a jogada. E aí o braço dele está aberto. A bola claramente bate na mão dele. Portanto, eu acho que deveria ter sido marcado o pênalti. O juiz não deu. Nos acréscimos do primeiro tempo, o Clássico provou porque é um jogo diferente. Aos 47 minutos, falta para o Galo. Cazares na bola. Lá vai o Cazares. Correu para a bola com o pé direito. Gol de Cazares! Do Atlético! A gente vai acelerar a imagem para você ver o que aconteceu depois. O Cruzeiro soltou a bola, mas logo o Atlético recuperou. Aí teve uma falta no Alex Silva. O Galo foi tocando na defesa. Até que teve um lançamento. Depois da disputa no ataque, lateral para o Atlético. Presta atenção no Alex Silva. Ele bate o lateral e sai correndo. Tabela com o Elias e cruza na medida para o Fred. Olha a bola com o Alex Silva, com vigor, chegou na linha de fundo, tocou para trás. Fred! Gol! O gol da virada do Atlético! Em dois minutos, o Galo virou o jogo. Um descuido que não pode acontecer. Você não pode tomar dois gols em um minuto num jogo grande como esse. Tivemos personalidade. Aí começamos a impor o jeito do Galo de jogar mesmo, dividindo, ganhando as bolas, né? Primeira, segunda. E colocando um ritmo forte. O Cruzeiro e o problema dos gols sofridos em um curto espaço de tempo. Na semana passada, já tinha tomado três gols do Palmeiras em apenas 19 minutos. São jogos difíceis que você tem que estar 100% focado para não dar arma para o adversário, né? Queria eu que fosse psicológico. E aí contrataríamos uma psicóloga e resolveríamos o problema. Mas não é. Isso tem a ver com as questões do jogo. No segundo tempo, o Cazares, por pouco, não fez outro gol de falta. Nessa, o Fábio defendeu. Essa outra... Passou muito perto! A melhor chance que o Cruzeiro teve para empatar foi com o Thiago Neves. Vitor defendeu! Aí o talento do Equatoriano Cazares foi decisivo de novo. Ele deu um presente para o artilheiro do jogo. Fred! Gol! É de Fred, o artilheiro do Atlético! O Fred faz 3 a 1. O quarto gol só não saiu porque o Fábio salvou o Cruzeiro. Faltando 5 minutos para acabar o Clássico, teve um apagão no Independência. O jogo ficou parado por 14 minutos. Enquanto a torcida do Atlético fazia a festa, os jogadores tentavam se manter concentrados e aquecidos. Quando a partida foi reiniciada, o Cruzeiro tentou atacar, mas sem eficiência. 3 a 1 Atlético. A gente estava precisando treinar, tabelar, tocar bola, criar oportunidade. E a nossa técnica está saindo aí, graças a Deus. Tem que levantar a cabeça, trabalhar, a gente está errando demais. Tem que acertar esses erros aí para não acontecer mais. E eu prometo ao torcedor do Cruzeiro que no próximo jogo o Cruzeiro não leva 3 gols, não. A passos pequenos, mas firmes, nós estamos nos recuperando no Brasileiro. E isso vai gerar ondas de confiança em outras competições também.